No Oeste do Chão Mineiro Surgiu nossa bambuí Meu orgulho de brasileiro É o de ter nascido aqui Do São Francisco a grande serra Dos nossos vales aos nossos montes Nasceu uma grande terra De muitas cristalinas fontes Seu passado foi de glória Nossos pais deixaram o exemplo Escrevendo nossa história Edificando o nosso templo Um bambuí tem nas suas matas Em seus campos, em seus prados O orgulho das cascatas Dos seus rios abençoados Do cruzeiro, a lagoa da pedra E ao poço do jacaré Mexe um elo que não se quebra O cantão do nosso pé Lá na roça e na cidade Trabalhamos com devoção No caminho da honestidade Pela grandeza deste rincão Nessa terra bambuíense Onde o sol jorra mais luz Viver o povo forte e valente Brasileiros de Santa Cruz Brasileiros de Santa Cruz Bambuí, terra querida Nosso coração Se acaso foi esquecida Pedimos o seu perdão São Francisco, a grande serra Dos nossos vales aos nossos montes Nasceu uma grande terra De ruas e cristalinas Onde?